Parceria entre a Câmara Municipal de Fortaleza e o Tribunal Regional do Trabalho A nova cartilha do trabalhador já está à disposição da sociedade para consulta A nova cartilha do trabalhador foi elaborada dentro de dois meses Totalmente reformulada e atualizada, conta com quase 60 páginas de assuntos envolvendo as leis trabalhistas Contrato de emprego, salário mínimo, jornada de trabalho, entre outros Estão contidos no material que contou com a parceria de uma equipe que envolveu o Ministério, Secretaria e Tribunal do Trabalho Universidade e a Câmara Municipal de Fortaleza Também para aqueles que não têm acesso à internet ou por desconhecimento dos sistemas informatizados do tribunal A cartilha fornece informações claras e objetivas As pessoas às vezes têm dúvidas quando saem do emprego Como acessar a justiça do trabalho Como fazer denúncia, aonde fazer denúncia A quem pedir uma fiscalização A proposta do TRT é levar essa cartilha para as escolas de ensino médio profissionalizante E institutos tecnológicos federais A ideia é que os jovens que estejam ingressando no mercado de trabalho Possam sair dessas unidades Existe assim, muita confusão das letrinhas que eu chamo Antigamente era DRT Hoje ainda é PRT E nós somos TRT Tudo DT Então o Ministério do Trabalho A antiga DRT Que hoje é superintendência Faz a autuação A aplicação de multas É um papel muito importante Ir nas empresas, verificar o cumprimento da legislação O Ministério Público Tendo em vista que as multas aplicadas Pelo Ministério do Trabalho Não surtiram efeito Entrar com as ações Ou então mediar um acordo E nós Como última instância Não houve a multa Não surtiu efeito A atuação do Ministério Público A tentativa de negociar Não prosperou Aí a gente julga